Quais foram as pessoas que passaram pelo teu cenário pra ter depois um programa? Olha, eu nem sabia, na verdade, assim, não sabia mesmo. Agora, faz pouco tempo, gente que me segue aí nas redes sociais, os fãs falando assim, é, você viu? Tá aí um vídeo rolando da Iliana fazendo o piloto no teu cenário, Cristina Rocha, eu não sabia nada disso. É, mas aí teve um especial no programa dela que mostraram isso também e que ela falou que não sabia quem apresentava, não sei o que, é, sabe, o programa. Aí eu, curiosa, eu fui ver, né, no YouTube. Sim. Realmente, foi feito, aí perguntaram, quem é que apresentava? Ah, não sei. E ela não saía lá do programa porque ela fez parte da patotinha do Banana Split, E ela ia no teu programa? Ah, é. Ia no teu programa. Mas, assim, é uma coisa que não, é, eu quero deixar bem claro, não fui eu que fui atrás, me mostraram isso daí. E teve uma live que eu participei, que, acho que quem foi, agora eu não me lembro. É, aí falou desse episódio e perguntou como é que eu me senti. Aí eu falei assim, olha, se isso realmente aconteceu, né, e aí depois eu vi que realmente aconteceu, eu fico muito chateada porque ia no programa, me conhecia, né, sabia, né, quem era você. O que você acha que a pessoa, agora sim. A Cristina Rocha também, ela fez o trabalho com o meu pai. É mesmo? Aquela das fotos e tudo? É, ela fez esse trabalho das fotografias. E depois, fala, não sabe quem é. Ah, mas a Cris também? A Cristina Rocha? Eu acho que ela tava junto com a Eliana. É? Eu quero ver agora, bom dia! Bom dia! Meu nome é Mariane, e o seu? Eliana soubeu. Eliana, ela tinha uma outra. Mariane. 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 Mariane.